No dia 4 de dezembro Tomara que chegue a hora Eu vou seguir em processão Vou com meu uniforme branco Levo meu chapéu na ponta As nadainhas cantadas Pelas piatas em berço Os homens cantam mais forte Pedem proteção ao céu Tiringa, tiringa, relampejou Oh, tirirei, relampejou Tiringa, tiringa, relampejou Oh, tirirei, relampejou Tiringa, tiringa, relampejou Oh, tirirei, relampejou Tiringa, 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 relampejou Oh, tirirei, relampejou Logo que a Santa retorna Eu vou pro samba correndo Vou na barraca de Ornella Toma o limão Vou dizendo Pelo Tino, meu compadre Deixe essa cara de ficha Não vou sair net de samba Já saio se for no lido Tiringa, tiringa, relampejou Oh, tirirei, relampejou Tirirei, tirirei, relampejou Her, tirirei, relampejou Ele apareceu Ela apareceu Oh, tirirei, relampejou Tiringa, tirirei, relampejou Oh, tirirei, relampejou No dia 4 de dezembro Vou no mercado levar Na faixa do sapateiro Flores pra santa juntar Babá é santa guerreira Quero a você exaltar É rir essa verdadeira A padroeira de lá Ela me beijou 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 Ela me beijou